Ora bom dia aí pessoal, para que esteja tudo bem com vocês. Vamos tentar fazer aqui o abrigo federal em heroico invadido. Não vai ser fácil, mas vamos tentar. Vamos ativar bem estas aqui, estas não, para ver onde é que eles vêm, embora eu saiba onde é que eles vêm, mas vamos lá, cá sim, vamos aí heroico, não é, isso é, show de bala, vamos embora, vamos embora, estamos aqui com o nosso fatinho de tier, exatamente, vamos aqui a nossa capacitor, na segunda vamos a cobaia, A arminha eu vou levar aqui a de 50, com o talento da stack, 8% de habilidade, 15 segundos, que é muito bom, vamos aqui a esta marker da WANAU Corporation, dando habilidade, acelulação de habilidade e habilidade de conserto, Vamos aqui a uma mochila, da ALPSUMMIT AMENDMENT, dando habilidade, falta para aqui, esta tem o talento, imensas habilidades, mais de 5% de dano, ou podemos pôr, ou podemos pôr, ou podemos pôr outra, que eu tenho para aqui, onde é que eu tenho, ah não tenho, já tirei, mas esta aqui é muito boa, pena que não está no máximo, ainda não consegui subir toda, mas, mesmo assim já está boa, vamos aqui o colete do canhão de vidro, também é muito bom, aqui as luvas da Impressa Internacional, com dano e aceleração, vamos aqui, o ondulado, o coldre, é o ondulado exótico, também é muito bom, também é muito bom para esta build, e vamos as joelheiras da Impressa Internacional, dano e aceleração de habilidade, pronto, e isto é o nosso equipamento, que a gente, vamos levarem, agora se a gente conseguir fazer uma missão ou não, não sei, vamos tentarem, agora vamos, que vamos, isto não vai ser fácil, mas, o que foi, isto não vai demorar, e já foi, não vai demorar, boa, até vou pãozá, que vamos, que vamos, aposta, tem que apanhar aquelas balinhas ali, nem consegui dar dano nos gajos, se não, não vai demorar, precisamos arrebatar, que tem ali um dos vovos ativos, aqui em baixo, já conforme com vocês, não vai, bora Zé, onde agora ficou fixado para a queda, pai, não acho que é do cacete, e este gajo estava aqui com uma teledrona, os gajos têm aqui esta relinha, tipo aquelas coisinhas lá em cima, mas é, vim bora, dá cabo deles, Zé, e é só, ah, cacete, já me percebeu outra vez a perda do drone, oh, oh Zé, oh Zé, que gasta bruto, não dá nada, vai lá Zé, oh Zé, que piase, meu, é pato, parece que é pato, não dá nada, anda lá, Andalá, Adrón, meu, poço santo, O peixe está de esqueleto, pá. Já me decidiu dar uma outra vez, mó. Óh, caralho. Nossa, não senti nada, tá? Não está fácil. Aquele gajo de estranhos drogas não há pita do que eu sei. Já está. Aqueles estes gajos têm aquela munição especial. Estes são gajos aqui no meio de nada, tá? Óh, Alex. Deixa-me só apanhar aquelas balas. Eu vou dizer como é que é, tá? Zé! Zé! Foxta aqui, Zé! É que era que vós morrer o que quiser! Ah! Já morreu! FUDEU DE VEZ! É que é burro, cacete! Então vamos já começar isto! Mas é que isto não é fácil! Isto não é fácil! Fazer isto aqui é complicado! Vamos que vamos! FUDEU DE VEZ! Avançando! FUDEU DE VEZ! Avançando! Aham. 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 Vamos aqui devagarinho que isto aqui... Aham. 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 Olha qual é. Aham. Isto é merda um pincel. Isto é merda aqui é um pincel mas um pincel. Aham. 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 Arras chamadas de Aqui não é de arras E aqui está em iguais Ahhhh Vou, vou, vou botar ali que é um de mala Vou levar ninguém Não me acredito Não me acredito, essa armadilha Eu sabia É só duas vaganhas Eu aceto Olha só Só duas vaganhas Olha aí esse filho da puta É só duas vaganhas Recebendo um pedido de apoio Toma Ele foi Ahhhh Um palhaço de pra trás Ahhhh Agora ele está filho da coisa A gente vai viver Você assistiu? A gente vai conseguir Não sei, é porque da puta. Porra do mundo do caceta. Taca do lugar já. Ainda vão ouvir mais. Ainda vão ouvir mais. Munições está quieto. Agora é que está explodindo. Agora é que está explodindo. É que está explodindo. Só uma pistola. Não sei. Já estou explodindo. Médicos. Médicos. Está escondido, caralho. Maluco que é. Médicos. 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 Ai demais. Quero jogar Division 2. Seja português. Portuga. Portuga mesmo. Gosto de jogar Division 2. Eu posso juntar a Vintage Gestuge Pro. Que é o nosso processo. Ah, o que eu posso? Bárbara Rocha! Será que a gente chegou ao fim desta? Já morremos uma vez. Espera-me que eu morro outra vez, porque se não, olha... Já não gravo mais que isto aqui demora baixo. E esta aqui... Esta aqui é fodida... Esta aqui é fodida... Atenção! Atenção! Atacando um inimigo! Bata negra ferida! Olha uma amiga, olha uma amiga da... Olha uma amiga da... já foi nosso amigo cuidado olha 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 isso belo bello precisa usar ele olha olha da montaura que tem daqui aqui de trás aqui de trás até onde é ah ah estes olha dali é para sarnhar ou caralhos e estes as v a Vamos lá. Oh my. Fale bordo, rápido, rápido. Tratado de grave detectado. Sistema reativado. Fiquei o cabelo ali em cima, pá. Quase que me feria, fio da puta. Tá no fujo zé. 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 Nada de cruzes pá. Nem uma cruzinha. Tá no fujo zé. 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 Vê a que anda. É assim, é assim. Deixa eu ver a que vai ser o caceta. Tá no fujo. Tá no fujo. Ok, vamos. Oh. Olha mais uma cruzinha, isso aqui é belo, cruzinhas aqui é belo, mais uma aqui, charei, ah, está bem. Já gosto mais de ti. Assim já gosto mais de ti. Olha, uma mochila. Vamos chegar a ver o que é que se abre aqui. Vamos embora. Vamos embora, Zéias. Hum, tudo destruído para este. Graficamente este aqui está muito bonito, está muito bem feito. É a minha opinião. Opinião do Barbaro Rocha. Vamos que vamos. Já está ou não? Já está. Isto aqui também é um pincel, esta parte tem um pincel de pedido a ponte. Nem sei como é que eu vou fazer isto. É um pincel do cacete. Não sei se é mau ou se é bom, mas já vamos ver. Um pincel do cacete. Corretta ativa na área. Isso não nasceu. Não há nada. Não há nada. O que é isso? 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 E pode ser? O que é... O que é... É fácil... É fácil! Mas é os tomates Acá-lá, está ali, está escondido, e dê a pronta Não, ele era pronta Vai lá, erro, dê a pronta E aí Assim como é? Pode? Não era nem uma folha Nem uma coisinha que saiu agora Ah Não sei agora que coisa Será que é que sei por aqui Ah Mais munição Ah Aqui, não é nada Não Se sentava fácil A gente tem que fugir deles Ah Que danos 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 Agora é que vai ser o caceta... Ai, onde é que eu me vou esconder, Zé? Nem sei... Nem sei, esta merda é triste, é tudo ruim com um gacho escondido. ... Cuidado! O maluque vem para aqui é o cara que é por aqui. O Zé Zéiii Tocode Abralidas Já foste Já está aqui do fim a fodida O Zé O Zé O Zé Fue o que está aqui Nossa... Tá... Ah... Exemplo perfeito... Ha ha... Chame aí... Mais um nível... Chame aí... Para vocês chorarem, queridos... Vamos comemorar, queridos... Vamos lá ver o dano que a gente fez... 814 milhões... 825... Não foi mal, não foi mal... Não foi mal, não senhores... Podia ser melhor... Podia ser pior também... Vizemos-a bem... Ficamos com duas vidinhas... Bom... Espero que tenham gostado aí do... Do vídeo aqui do Division... Já vamos apanhar... Só aqui... Vamos aqui... Vamos aqui... Mostrar aqui... Vá... Manda aí... Saudações aí para o pessoal... É... Vamos embora... É... Não se esqueçam de deixar o gosto... Vizemos... A genteplANG na descrição... Já vamos lá... Tchau... Tchau... Tchau...